Implementar cotas de emprego para pessoas negras e outros grupos. Pode, deve ou nada a ver? Pode, de acordo com a lei brasileira. As empresas podem implementar cotas de emprego para pessoas negras e outros grupos socialmente discriminados, como mulheres, pessoas com deficiência, pessoas indígenas, LGBTQIA+, estrangeiros, etc. Isso é chamado de discriminação positiva. Com essas ações, pessoas que são alvo de preconceito na sociedade passam a ter condições mais justas de inclusão no mercado de trabalho. É importante que essas iniciativas valham para a empresa como um todo e sejam distribuídas entre os cargos de forma igualitária e não apenas para as funções mais baixas. Senão, ao invés de incluir e de promover oportunidades, a ação vai contribuir para perpetuar a discriminação. E isso pode, inclusive, ser alvo de questionamento na justiça. Ah, vale lembrar que já existe uma lei que estabelece cotas para pessoas com deficiência ou reabilitadas nas empresas. E essa lei precisa ser seguida por toda a companhia com mais de 100 empregados. Até mais, gente!